Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso série de Stardell, vale galera aqui no canal E eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros Muito obrigado a todos os membros aí que contribuem diariamente com o canal aqui pro crescimento dele Muito obrigado mesmo aí galera por estarem ajudando aí E galera, vamos lá, a gente tá aqui no início do verão do segundo ano Hoje eu vou tá fazendo as plantações E aí, Pene, meu amor, me dá uma beijoca Aí, deixa eu entregar uma papola pra ela Deixa eu ver como é que tá os Coração da Pena, inclusive Completou o máximo aqui, eu não sei se tem mais, acho que tem mais um, né, que é secreto Coração secreto Beleza, eu vou continuar entregando o item pra ela, tá? E galera, nossa fazenda tá maravilhosamente suja, né, coitado dos matos aqui É isso aí, bom galera, é o seguinte, tamo iniciando aqui o verão Nesse verão eu tenho alguns objetivos O principal dele é construir a barraca de geleia, galera, é isso aí Nessa estação eu quero construir a barraca de geleia Pra gente poder começar a fazer geleia, né, que tá foda Até agora eu não coloquei nenhuma geleia pra fazer, tá ligado? Caramba E quando eu começar a fazer geleia, galera, pô, eu vou ganhar dinheiro pra caramba aí Cês não tão ligados Então o nosso objetivo é isso, tá? E toda plantação que eu conseguir aqui nessa estação Que vai se plantando mirtilo Peraí que daqui a pouco eu vou lá no mercado Eu vou... Eu vou usar pra construir, tá? O negócio de geleia Cês me falaram, pô, avescata madeira, não sei o que, não sei o que Mano, eu tô milionário Eu vou... Eu vou comprar tudo na Robin lá, tá ligado? É, mano, quando você começa a criar porco, velho Cara, tem como não, velho Os poicos dão muito dinheiro, velho Caraca Cê não sabe nem o que fazer com o dinheiro, tá ligado? Você vê que tem uns bagulho, né, que é interessante quando você tem bastante dinheiro Tipo os teleportes que custam um milhão, né O... É... O bastão de teleporte também, né Aquele bastão que custa dois milhão lá no esgoto Inclusive depois eu acho que ele vai ser um dos próximos objetivos, hein Acho que é bem legal aquele bastão lá pra gente Vai ajudar bastante Peraí, deixa eu ver se eu abri a porta dos porcos aqui Abri Eita, deixa eu dar uma limpada aqui Ah é, galera, teve um inscrito que falou Porra, avescata, aumenta esse espaço aí que depois, né Depois vai ser foda com esse spoico aí, velho Eles não vão conseguir trabalhar em força total, né Ainda mais com quatro celeiros E teve outro inscrito também que falou Porra, avescata, você tem como conseguir muda de cogumelo lá na ilha, lá Pô, galera, valeu aí, meu irmão, pelos comentários Caramba, muito interessante, hein Cara, eu tô muito querendo ir pra essa ilha, hein Pô, a cada dia que passa eu tô querendo mais e mais ir pra essa ilha, hein Porque parece que tem coisas muito massa lá, cara Tem o... A... Árvore de banana, né Acho que é banana Agora eu não tô ligado, mas... Tem umas árvores diferentes lá Tem um... Tem muita coisa massa, cara Sei lá, depois eu vou dar uma olhada Se eu consigo ir Bom, pra gente ir, a gente tem que consertar o barco, né E pra consertar o barco eu preciso pegar irídio A pilha eu já tenho, né Tenho bastante pilha E... Outra coisa lá que agora eu não lembro o que que é Não sei, galera É porque eu queria deixar essa ilha pra fazer no terceiro ano, tá ligado Eu não queria fazer agora, não Aí, tipo assim, eu tirava uma estação só pra ir lá, tá ligado E fazer as coisas e pá Mas sei lá, velho, sei lá Se tá na telha aí Ahn... Vamos lá Mirtilo, né É a melhor plantação Tem melão também Ah, galera Eu tava afim de fazer umas plantações gigantes, cara Uns melões gigantes Será que eu consigo? Peraí Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Quantos mirtilos? É 600 600 mirtilos Peraí, 600 mirtilos Pra plantar lá na fazenda Ai, droga Eu comprei 600 aqui Merda Tudo bem, tudo bem E... Eu vou comprar melão Eu vou comprar, galera 36... 72... Eu vou comprar 72 melões 72 melões E vou fazer uma plantação sem irrigador, tá? Dá pra ver se eu consigo É... A semente... O melão gigante, né Na verdade Eu não sei nem se é só fazer isso Acho que é, né, galera Lascou Aí tem a flor também A flor, galera Eu vou comprar só um Na verdade Eu vou comprar um isso Vou comprar uns 4 só Vou comprar uns 5 Olha só A Penny tá no mercado Tá no mercado fazendo compras Beleza Ah, é o Shane, né Pô, cara Eu tô esquecendo de... Eu tô esquecendo de Ganhar amizade com o Shane Pra ganhar a galinha azul Pô, cara É chatinho a rotina do Shane Porque a casa do Shane É mó longe, tá ligado? Pô, é mó chato Ganhar amizade com ele Ele mora embaixo da fazenda É, se bem que não é tão longe, né Eu acho que é a casa Mais perto que tem da... Minha fazenda Mas... Sei lá Ainda é chato ir lá, tá ligado? Eu nem sei se a porta dele Tá aberta pra mim Caramba Então, galera Eu acho... Eu não sei Eu tô com a preguiça De ganhar amizade com o Shane, tá ligado? Mas beleza Tá Deixa eu fazer o seguinte Peraí, antes, galera Deixa eu... É... É... Eu vou fazer o seguinte, ó Existe um jeito muito bom Da gente colocar os apiários, tá? Que é desse jeito assim, ó Peraí Deixa eu colocar aqui na parte de cima Droga, eu cavei ali, né? Não tem como Calma aí Tem como pegar o apiário, não? Não, tem que tirar com a picareta, né? Tudo bem É o seguinte, galera Tem um jeito muito bom Da gente colocar o apiário Que é o seguinte, ó A gente bota nove... Não nove, não Oito Peraí, deixa eu ver Ahn... Três Quatro Cinco Seis Sete São sete, né? Você coloca sete apiários E coloca uma flor em volta Quer dizer uma flor em volta? Não Uma flor no meio Olha só Você coloca uma flor aqui, ó Você vai lá e planta Deixa eu plantar E... Cara Eu vou ter que regar essa... Desgraça todo dia Ah, mas você vê que quando eu crescer Eu não preciso me regar, né? Então, é... Eu vou fazer desse esquema, tá? Esse lado aqui vai ser só pra apiário, tá? Só que apiário é um pouco difícil de fazer, né? Deixa eu ver É um pouco, né? Bem... Chatinho de fazer, hein? Precisa de... Madeira, carvão Barra de ferro de boa Xarope de Acer Deixa eu ver como é que tá o nosso xarope aqui Ahn... Eles não começaram a dar ainda Demora um pouco, né? Pra sair o xarope Acho que são nove dias, né? Então... Então é isso Um dia vai dar aí Ah, é, galera Pera aí Antes de eu fazer a plantação Eu tenho que passar na Robin também Eu não sei se a Robin tá aberta hoje Acho que tá, né? Ela só fecha quarta ou é terça? Calma aí Opa, mais Jade Maravilha Ah, inclusive, né? Eu tirei o rubi daqui, né? Acabei tirando sem querer Mas eu vou deixar, tá, galera? Sem um rubi aí Porque assim Eu já tenho bastante comida E tenho mais seis rubis aqui Então... Eu acho que não... Não preciso tanto assim, tá ligado? Então eu vou focar mesmo na Jade E olha só A gente já tá com 33 jades, hein? Eu acho que esse domingo agora, galera A gente vai Descer na mina de novo, hein? Tô achando isso Mas enfim Vamos dar uma passada aqui na Robin Que eu tenho umas coisas pra fazer Primeiro eu vou dar mais uma largada No... No negócio dos poicos ali Como vocês falaram Porra, deixa mais espaço e tal Depois você vai botar mais dois celeiros ali Vai ficar muito espaçoso E os poicos não vão conseguir trabalhar direito Beleza, galera Beleza Vou dar uma largada ali Até porque espaço É o que não nos falta, né? Essa fazenda aqui é muito espaçosa Opa Deixa eu ver se eu consigo um... Ah, esse eu já tinha Tá, vamos dar uma passada na Robin aqui Eu quero ver o que tem pra construir Eu queria construir silo, na verdade Só que eu tô sem cobre Vou ter que dar uma passada no Clint lá Melhor a casa Bom Isso aqui ainda não, tá, pessoal? Isso aqui ainda não Esse melhoramento de casa aqui É pra envelhecer vinho Eu acho que eu vou deixar Envelhecimento de vinho Pro terceiro ano também, tá? Fazer renovação da casa Tá, isso aqui é pra adicionar quarto, né? Depois eu vejo isso Não tô muito interessado nisso agora Casa de gosma Teve um inscrito aí que falou Porra, bicho Você vai se assustar Quando vê o preço da casa da gama Mas até que não é tão caro, não É só uma barra de irídio, só É, até que não é tão caro, não 10.500 pedras 10 quartos refinados Isso aí, depois de conseguir Mas acho que isso aqui Eu vou deixar pra depois também, tá, galera? Eu não tô muito afim de fazer Essa porcaria, não Isso aqui que eu estou Interessado, cara Lago de bichos Preciso de alga marinha e alga verde Droga Deixa eu voltar lá em casa rapidão Cadê o meu café? Deixa eu tomar café aqui Eu sempre esqueço de tomar café, tá ligado? Deixa eu voltar lá em casa rapidão Alga marinha e alga verde Beleza Acho que a Robin só fecha de 4 horas, né? 4 horas 5 Dá tempo de boa E pra fazer a plantação também é rapidinho, tá ligado? Tem bronca não Então, galera Esse é o nosso primeiro aquário, tá? Nosso primeiro aquário de peixes Eu vou construir outros, tá? Mas eu tenho que ver melhor como é que funciona Opa É aqui, cacete Alga marinha, né? E agora pra achar essa porra Aqui, alga marinha sim Ih, tô com pouco, hein? Alga marinha e alga verde Água verde eu tenho bastante O que eu não tenho é alga marinha É porque eu não pesquei muito no mar, né? Eu pesquei mais nos rios Pronto, vamos voltar lá na Robin Que agora eu vou ter que comprar o material com ela É isso aí Ah é, vocês me perguntaram também Porra, Avesti Onde é que você pinta a casa? Olha só, vou mostrar pra vocês agora, tá? Deixa eu dar uma pulinha aqui na Robin É lá na Robin, cara Como eu tinha falado no vídeo passado Tem uma opçãozinha lá embaixo Que é escrita Pintar a construção, eu acho Alguma coisa assim Peraí que eu vou mostrar pra vocês Chegar aqui na Robin Construir a instalação na fazenda E aqui, ó Pintar a construção, tá? Deixa eu fazer um Uma demonstrativa aqui pra vocês Aí eu pintei minha casa de azul Acho que ficou legal, né? Pintei de azul Ah, esse celeiro aqui eu não pintei não Vou usar esse celeiro Eu pintei isso aqui de roxo O galinheiro E o celeiro eu pintei de verde Peraí, eu vou Eu vou pintar esse celeiro aqui Ah, não Não pode pintar não Porque não tá no máximo, né? Inclusive, vamos botar no máximo agora, né? Aproveitando que eu tô aqui Ah, não Não, não, não Calma, calma Eu tenho que construir um negócio de aquário, né? 200 pedras Beleza, deixa eu comprar 200 pedras aqui na Robin Eu vou até comprar mais Porque eu vou precisar pra fazer algumas coisas, tá? Bora, meu filho, compra Eu vou comprar umas 300 É, 400, vai Deixa É isso aí, pronto Deixa eu guardar daí Pedra sempre é bom, né? As cabanas depois eu vou fazer também mais, tá? E isso aqui também eu tenho que fazer, galera Isso aqui é bem legal, cara Pra moer trigo Beterraba e arroz Isso aqui é bem interessante Fazer um poço também pra dar uma decorada Depois, depois, tá? Agora eu vou construir o aquário Aí Deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer Ó, ó, galera É o seguinte Nessa parte aqui, como eu falei no vídeo passado Eu vou colocar algumas árvores, tá? Aqui eu vou fazer plantações de árvores E o aquário eu acho que eu vou colocar por aqui Acho que eu vou... Ahn A princípio Mano, acho que a princípio eu vou botar aqui Mas depois eu acho que eu vou mexer, tá? Não, se bem que deixa eu dar uma olhada pra cá Nossa, tá sujo pra cacete, né? Ahn, tá sujo pra caramba Eu acho que eu vou fazer por aqui, ó Será que encaixa? Não, não encaixa não Mas eu posso dar uma decorada depois, né? Posso fazer um negócio de aquário aqui Depois coloca uns detalhezinhos Tipo umas cercas, sei lá Ah, rapaz É, não dá pra construir aqui Então, galera Eu vou construir aqui, tá? Nesse canto aqui, ó Que tá mais vazio Depois eu vou mover, tá? Porque ele tá muito sujo Tudo bem E assim temos o nosso primeiro Aquário, tá, galera? Isso aí E agora vamos voltar pra fazenda Que eu tenho que fazer as plantações E eu nem peguei madeira de lei, né? Tem que dar um pulinho lá pra pegar depois Beleza, beleza Peraí, antes de fazer as plantações Deixa eu ver se tem algum Se tem algum evento esse mês, né? Se tem algum evento que faltou a gente fazer Na estação passada Deixa eu dar uma olhada na previsão do tempo também Tá sol, né? Evidente Tô com muita sorte hoje Espero que no domingo eu esteja com muita sorte também Tá, esse evento aqui É evento da praia, né? É evento onde você vai pra praia E tem que colocar comida lá Acho que é esse, né? E danças da medusa É, então, galera Essa estação aqui Tá fechada de evento, tá? Não tem nenhum evento pra te fazer Só tem mais aniversário A Jazz, ela gosta de bolo rosa, né? Eu acho Eu acho que eu tenho um bolo rosa guardado ali no baú Aí, agora vamos fazer a plantação de mirtilo Maravilha Aí, domingo agora eu vou numa mina Pronto, tá tudo encaminhado, tá, galera? Tá tudo muito bom Maravilhoso Então é isso, galera Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Acho que era isso que eu tinha pra fazer aqui no início da estação Vou acabar a plantação aqui em off E no próximo vídeo, galera Eu acho que eu vou jogar um pouco mais em off aqui Vou jogar até o... Acho que eu vou jogar até o domingo Pra gente descer na mina de novo, tá? Tô a fim de pegar a iridio lá Pra gente continuar Nossos projetos malucos aqui, né? Principalmente o... É, o cristalário, né? Eu tenho que fazer mais cristalário Bom, galera Se bem que Eu já tenho bastante cristalário, né? Eu acho que seria bom Eu pegar um ziridio pra Aumentar minhas ferramentas, né? Colocar um machado de iridio, principalmente Acho que vai ajudar bastante pra pegar madeira de lei Tem mais do que de iridio? Acho que inchado de iridio também é muito bom Ajuda muito no início da estação do... Da virada do inverno Mas se bem que não é prioridade, né? Acho que a picareta é prioridade, né? A picareta com certeza É o que mais merece atenção aí de iridio Beleza, quatro e meia Eu vou esperar dar seis horas E vou cuidar dos animais, tá? Nossa, nossa fazenda tá muito bonita, hein, galera? Caramba Eu só quero... Mano, eu só quero começar a fazer geleia, boy Começar a fazer geleia vai ser muito massa Cê é louco, fio Começar a fazer geleia e ganhar grana da porra Mais do que já tô ganhando, tá ligado? Com as trufas Aí, maravilha Aí, caramba Bom, galera, então é isso Acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O vídeo foi meio curtinho mesmo É porque essa semana eu tô meio sem tempo, tá, galera? De gravar mais E eu estou fazendo aqui O que eu posso Estou muito ocupado Espero que vocês entendam E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera E aí, tchau, tchau